Está secando, pode aqui ir. Mas eu quero, mas eu quero. Agora a gente está andando de monotrilho e vai passar por dentro do hotel. E agora a gente já está e dano em um lugar de pincel. Mas eu quero, por favor, eu vou passar por dentro. Mas eu quero. Agora a gente está e tira. Porque ela vem do outro lugar. Porque ela vem do outro lugar. Mas ela vem do outro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.